Olá pessoal, tudo bem? Jussara aqui. Hoje a gente vai fazer o review de um livro, tá? Uma coisa inédita aqui no canal. Então, se você gosta de ler, se você gosta de ter a mente funcionando para outras coisas, a mente aberta, já se inscreve aqui, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. Sei que muita gente que está assistindo não está inscrito, então não tem um coração gelado, tá? Se inscreve aqui embaixo, deixa o botão de like e vamos embora para o vídeo. Bom, então quem me conhece sabe que eu gosto muito de ler e mês passado eu li um livro que chama Estuda que a Vida Muda, tá? É do Alex Oliveira, então está aqui o livro, tá? Não sei se você vai estar focando, como diz a blogueirinha, Estuda que a Vida Muda. O título já me chamou a atenção, tá? Porque eu sempre acreditei em você ter curiosidade, ser curioso, né? Ser curiosa sobre a vida, sobre as coisas que você quer saber, não depender de outras pessoas para a gente ensinar. Eu me identifico muito com isso e aí eu li a capa, né? E me interessei, não conheço o autor, tá? E ele coloca aqui, a educação ainda é o melhor caminho para transformar vidas, né? Então eu concordo plenamente com isso e vamos falar um pouquinho sobre esse livro aí, tá? A leitura, ela vai te dar liberdade e independência, né? De pensamento, de você ter uma visão maior sobre as coisas, né? E para isso você só precisa saber ler. Ele era, li um pouquinho da biografia dele, né? Ele era fisioterapeuta, professor na universidade. Então, o Alex, ele cita aqui numa época que ele estava desorganizado financeiramente, né? Que ele precisava aprender sobre isso, né? E quando a gente fala que... E ele viu que ele precisava estudar sobre economia, sobre finanças. E quando a gente fala isso para alguém, né? Precisa estudar. A pessoa, ele conta aqui que a pessoa já vai pensar, poxa, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer um curso técnico, tem que fazer um curso de três meses aí no Senac, tem que fazer uma pós-graduação. E ele conta que ele foi buscar em livros, né? Ele não precisou se graduar, né? Se formar, ter um diploma para alguém falar para ele, poxa, agora você sabe disso. Então ele conta essas experiências, os livros que ele utilizou para ter controle da sua vida financeira. E hoje, ele diz que sabe se organizar financeiramente, graças a esses conhecimentos que ele foi buscar. Então, assim, por isso que eu acho importante também trazer para o canal essa questão dos livros aqui, né? Então ele contou essa questão da deficiência de organização, né? Que ele tinha financeiramente. E eu que não sabia tocar guitarra quando precisei trabalhar nisso também, né? Então o cara chegou e falou para mim assim, olha, eu preciso de professor de violão, mas vai ter que dar aula de guitarra também. Então eu me adaptei ao mercado de trabalho, né? Eu fui buscar isso. E eu não fui fazer nenhum cursinho de novo, né? Eu fui buscar por conta própria. Então ele fala da importância disso aí. Aprender o tempo desse hábito da leitura. A primeira delas é que ele deixou de ser menos, né? Deixou de ser ansioso e não criar muitas expectativas. Ele teve consciência que tudo passa, né? A gente tem momentos péssimos, momentos ruins, momentos bons que duram pouco, né? Momentos ruins que duram muito, mas muitas vezes muda da noite para o dia, né? A gente acha que o mundo vai acabar e quando vê uma solução aparece, algo acontece, que dá tudo certo. Ele fala para a gente parar de culpar os outros pelos nossos fracassos. E cita que a gente é responsável por todas as consequências, né? Dos nossos atos. Então ele cita os elementos que ele aprendeu adquirindo o hábito de ler, tá? E a minha visão, assim, muitas vezes o cara fala, né? Poxa, você pega e lê cinco minutos por dia. Você pega e lê e acorda seis horas da manhã e já pega o livro para ler. Mas eu sou da opinião de que a gente não é manada, tá? Então aquilo que funciona para mim não funciona para você, tá? Pode funcionar para outras pessoas, mas mesmo que funcionar, não vai ser exatamente igual. Então se você não tem o hábito de ler, mas gostaria de gostar de ler, comece por textos curtos. Comece a ler coisas que você realmente gosta. Se você gosta, por exemplo, de gibi, pega o gibi e começa a ler, tá? Eu gosto muito de ler, né? Eu tenho o hábito de ler. Mas, muitas vezes, as coisas acontecem, se eu estou muito acolada no trabalho, a leitura acaba ficando um pouco de lado. Quando eu vejo, poxa, eu criei o hábito de luz e não leio. Aí eu pego, leio uma página um dia, no outro eu já leio mais vinte, né? Quando eu vejo, estou lendo já dois ou três livros no mês, tá? Mas, assim, você tem que puxar esse gatilho aí, né? Como se fosse um looping, né? As pessoas falam, ah, leia no transporte público, né? Leia no ônibus. Mas, meu, não vai funcionar para quem acorda cinco e meia da manhã, vai puxar cimento numa obra, ele vai estar pobre de cansado, né? Se ele conseguir dormir no ônibus, ele vai estar feliz, né? Então, você tem que procurar outros meios, vai ler no final de semana, ou vai, acorda quinze minutos antes, se lê, lê na hora do almoço. Então, para cada aula funciona de um jeito. E aquilo que eu já falei no vídeo passado lá, que eu citei minha cirurgia, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Outra coisa que ele fala aqui, e eu vou encerrar aqui no capítulo cinco, tá? Eu não vou falar todo o livro, eu acho que as ideias, eu vou procurar fazer isso, né? As ideias dos livros não é resumir eles aqui, para eles tem canais de review de livro, mas dá o meu pitaco sobre alguns capítulos que eu achar mais interessante, para instigar vocês justamente a procurarem o livro, se vocês se interessaram, né? Não deixem de se inscrever, se vocês se interessaram, que vocês procurem, né? Os livros citados aqui. Mas esse é o capítulo que mais me chamou a atenção, que é para você se tornar um professor. Então, ele fala dos processos de aprendizagem. Então, existe uma teoria da pirâmide do William Glasser. Dito que é Glasser, não sei se é assim que se pronuncia. Então, tem uma pirâmide aqui, né? Tem muita informação nessa pirâmide, mas eu sugiro vocês a procurarem, tá? O nome está escrito aí, pirâmide do William Glasser. Então, ele fala que a gente aprende 10% quando a gente lê, né? Está no topo da pirâmide. 20% quando a gente ouve. 30% quando a gente vê. 50% quando a gente vê e a gente ouve. 70%, olha só, quando a gente discute com os outros sobre isso. Conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir, recordar, debater, definir, nomear. Só não pode sair no tapa, né? 80% a gente aprende quando faz. Escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, identificar, comunicar, ampliar, utilizar, demonstrar, praticar, diferenciar, catalogar. Ele cita aqui. Então, 95% quando a gente ensina os outros. Explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar, ilustrar. Então, olha só, né? A importância que é quando você explica algo. Então, a gente pega o aluno ali, tá? Ah, tem outro novo chegando. Poxa, como é que senta para tocar? Eu faço isso, né? Como é que senta? Aí, a criança vai além. Não, você tem que colocar o braço aqui, essa mão aqui, senta aqui, apoia aqui. Com a mão direita faz isso, com a mão esquerda faz isso. E dá um start muito grande, assim. Geralmente, coloca os alunos que ainda estão um pouquinho devagar, né? Para fazer isso, dá uma reviravolta muito grande no ensino, realmente, tá? Uma coisa que eu vou falar sobre isso, que eu acho muito importante, é uma frase que ele cita do Cortella, tá? Do Mário Sérgio Cortella, todo mundo conhece ele. É proibido resmungar. Então, ele fala que tudo aquilo que você foca, né? Que você tem um enfoque na sua vida, ela se expande. Então, se você ficar reclamando de uma situação ruim a toda hora, a todo tempo, o que vai acontecer? Ela vai acabar? Não. Ela vai expandir. Percebe? Então, ele fala, se você tem foco em ficar reclamando de coisas ruins que acontecem, que aconteceram na sua vida, é pra você parar imediatamente. Porque tudo que você tem, né? Como enfoque, né? Ele não tem uma palavra melhor, né? Tudo que você foca, aquilo só cresce, tá? Então, a partir do momento que você para de reclamar, aquilo vai diminuindo. Quando você vê, ficou lá atrás. O que muda, né? A sua vida é a ação, e não a reclamação. Ele fala pra gente evitar de ser esse tipo de pessoa, que cria a sua própria tempestade, né? E depois reclama quando chove, né? Ele cita aqui, achei muito legal. Então, se você tá reclamando de tudo, toda hora, né? Fica relembrando o passado. Pare com isso. Ninguém quer ouvir reclamação. As pessoas até podem ouvir e vão ficar quietos. Mas acredita, ninguém quer ouvir você reclamar das coisas o tempo inteiro, o tempo todo. Não esquece do fermento, né? Tudo aquilo que você foca vai se expandir. Então, para. Não seja chato, tá? Isso só vai distanciar as pessoas. E muito legal esse livro aqui. Estuda que a vida muda, tá? Então, se você gostou desse livro, eu falei metade dele, tá? Um livro muito legal. Procurem pra comprar. Então, se você gostou também do vídeo, se inscreve, tá? Então, a tia fala que tudo tá relacionado, tá? Essa arte de ensinar, que é a arte de lidar com as pessoas. É a arte de você ser alguém melhor pra você, pra sua família, tá? Pras pessoas que você gosta e que não gosta também. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau.